A guerra tem um custo humano extraordinário. Prédios são destruídos, claro, bens materiais são aniquilados, mas é inúmero de vidas que uma guerra se mede. A Grande Guerra, a Primeira Guerra Mundial, foi a guerra mais violenta da história até então. Estimamos em talvez mais de 20 milhões de mortos. Se você não chegar lá em tempo, nós perderíamos 1,600 meninos. Entre uma trincheira e outra, chamada Terra de Ninguém, tão revirada por bombardeios, que em alguns lugares até hoje é difícil para a agricultura. E após o conflito, a maior epidemia que a história já viveu, a gripe espanhola, que devastou todos os países, inclusive o Brasil, que provocou um número de mortos que excedeu tudo que a humanidade conhecia até então como tragédia. O filme mostra muito desse custo pessoal da guerra. O filme tem muitas mortes, muitos soldados jogados, cavalos jogados. Ele não torna a guerra um ato apenas heróico. Ele mostra o custo humano que uma guerra representa. Existe também a amizade, o heroísmo, o afeto. O filme envolve a humanidade nos seus canalhas e nos seus heróis. Na sua tragédia, no seu caráter absolutamente acidental. E em meio a um custo visível de vidas e de esforço material de destruição, resta aquele ser humano que quer cumprir sua missão e fica emocionado, por exemplo, ouvindo uma música bonita em meio ao cenário de horror. É um alerta para a violência da guerra e é uma esperança em relação àquilo que pode acontecer se você não perder a sua humanidade. Se você desculpe, se você desculpe, vai ser um massacre. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL